Música Perseguido nas pilas do banco e do mercado Muito fácil agora Cair pra dentro do bar E bem mais fácil afundar Que nem aquele do lago Observe ao redor Quanta coisa mudou Diz pra mim, dá ideia Na real melhorou Muda a porra do jogo Mas nunca o jogador É leve minha expressão Mas é sincera, morô Nunca aqui que eles vão Nunca aqui que elas vão Sou a malandro igual pô Sou a malandro Sou a malandro igual pô E eles querem ser que nem nós Aqui não, aqui não E elas querem luchar com nós Pode vir, aqui sim E eles querem ser que nem nós Aqui não, aqui não E elas querem luchar com nós Pode vir, aqui sim Curtiu sem noção Acha que é ladrão Acha que é ladrão Acha que é ladrão Botou uns pano Falando, falo a gira E diz que é malandrão Fazer o que né irmão Moça que lombra, lombrada Hoje elas pagam pra nós Hoje elas pagam pra nós Contelo Johnny Bravo De tu pai de cigarro Querendo cola na roda Comigo não Ele quer ser que nem nós Mas geral sabe que é boy A pique água e óleo Se mistura jamais Enquanto isso eu vou Te quebrar Tô observando No carro dele Só toca Agora som de malandro Ai Som de malandro Ai Som de malandro Malandro B.J. Mixer É de ladrão rapá Tu é engraçado porque Era som de imaginal Mas hoje histórias falam Te diz que o som é legal Então sai do meu lado Isso é bodão Não é malandro Não é porque fomos um bagulho Não é porque cê tá tecando Que pode considerar Que você vai ser do meio Nunca vai ser igual nós Nem outra vida Falei Ele quer ser que nem nós Aqui não Aqui não E elas querem luchar com nós Pode vir Aqui sim E eles querem ser que nem nós Aqui não Aqui não E elas querem luchar com nós Pode vir Aqui sim É de ladrão rapá É de ladrão 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 rapá Baixe essa música No rap das ilhas Ponto com ponto BR Aqui